Oi turma! Vamos reaproveitar o nosso jeans, aqueles pedacinhos que sobraram daquele outro trabalho que a gente fez e vamos fazer um lindo tapete assim no VaptBook. Você nem vai ver e já vai estar pronto. Então se você quiser conhecer os meus projetos, acessa aqui embaixo. Quer conhecer minha calculadora que vai especificar esse tapete e todos os outros trabalhos seus? Então é só acessar aqui embaixo e falar comigo. Tô aguardando com você. Vamos fazer um tapete Network Crazy. Maluquinho, maluquinho, vamos. Então vem o dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A Pepe, toca lá se apresentando e vai mais um passo a passo. Olá turma. Turma, tô com esses jeans aqui velho que eu comprei aqui, ó. Cada jeans desse aqui eu comprei por R$ 5,00, tá? No brechó. Vamos lá fazer aqui um reaproveitamento. Principalmente desses pedaços assim, ó, que vai sobrando. Vamos fazer um tapete, tá? Patchwork Crazy. Nós vamos fazer aqui agora com esses pedaços aqui. Gente, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então o que que eu vou fazer? Você pode fazer numa base de jeans ou de brim, tá? Ou você pode fazer direto na manta. Se você quer que ela fique fofinha, faz direto da manta. Não quer que ela fique fofinha, quer apenas que fique um tapetezinho? Então você faz no brim ou no jeans, tá? Corta o tamanho que você quer o tapete e vamos começar a fazer esse patchwork Crazy aqui. Esse patchwork, gente, eu tenho que mostrar pra vocês na máquina, tá? Não existe montagem aqui. Eu vou cortando os pedaços de tecido, vou emendando um no outro e vou fazendo esse trabalho. Com essas sobras de jeans aqui, gente, com essas calças aqui, você pode fazer um milhão de coisas. Você pode fazer um porta-treco, você pode fazer uma bolsa, você pode fazer um tapete, você pode fazer mil coisas, tá? Um puxa-saco, tudo reaproveitando esse material aqui, você reciclando esse material aqui e transformando ele em outro produto, tá? Gente, quem quiser meus moldes, minha calculadora, acessa aqui embaixo, tá? Que vai te remeter direto para os meus moldes, minha calculadora, ou você fala comigo pelo zap ou vai direto para a plataforma. Minha calculadora, ela calcula o preço disso aqui, ó. Tá? Vamos dizer que com uma calça você consiga fazer um tapete. Você vai saber quanto é que vai sair esse tapete, tá? Que você pagou cinco reais na calça, tá bom? Então, vamos lá. Vamos cortar a manta e vamos para a máquina. Pronto, cortei um pedaço de manta, marquei aqui mais ou menos o centro, tá? Gente, vocês podem fazer em tiras ou vocês podem fazer crazy, tá? Crazy você vai pegar pedaços de tecido e vai colocar sem ordem, tá? E tiras não, você vai ter que cortar cada tirazinha bonitinha para poder fazer o patch. Eu estou decidindo aqui se eu vou cortar em tiras ou se eu vou fazer em patch. Isso é para vocês, gente, saberem que vocês podem fazer um tapete muito rápido, tá? Ó, linha na agulha. Só uso a linha cinza porque ela é neutra. Vamos colher aqui um pedaço aqui qualquer, ó. Sem tamanho, sem lógica. A gente simplesmente corta esse tamanho. E vamos fixar ele aqui, ó. O meio não está aqui? Vamos fixar ele aqui da melhor maneira que a gente puder. Lado poroso, gente, isso aqui é manta R1. Então, lado poroso para cima. Ó, bem esticadinha. Vamos fixando ela. Ó, fixou. Vamos pegar um outro pedaço. Gente, pode ser qualquer pedaço, tá? Único macete. Você tem que pegar de uma ponta até a outra. Tá? Para ficar um negócio bacana. Então, você vai pegar de uma ponta a outra. Tá? Se você quiser começar daqui, ó. Você vai pegar daqui para cá. Tá? Então, vamos lá, ó. Direito com direito. Ó, você tem que pegar de uma ponta para a outra. E fazer um ângulo aqui, ó. Bem retinho, ó. Tira, abre, ó. Estica. Você fez desse lado aqui, você vira. Agora, você vai colocar um outro aqui, ó. Vamos lá, ó. Não interessa o tamanho, gente. O que interessa é que você pegue uma ponta até a outra ponta. Um. Tirou. Corta esse excesso, ó. Abre. Vira. Parou aqui? Você vai virar. E vai colocar outro aqui, ó. Ó, vamos lá. Sempre esticando bem. Se necessário, gente, coloca um alfinete aqui, ó. Para você puxar ele bem. Você coloca um alfinete. Não tem problema nenhum. Ó. Depois, você vem aqui e corta esse pedaço. Ó. Aí, ó. Cortamos aqui. Um. E vamos fazendo, gente, no sentido horário. Se você achar que essas duas coisas estão combinando, gente, pega um aqui e passa aqui no meio, assim, ó. Tá? Aí, aí é da sua cabeça. A coisa vai andando de acordo com a sua cabeça. Não tem que esquentar muita mufa, não, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você pode passar um aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. E fazer assim. Para a coisa ficar assim, meia doida. Ó. Vem até acabar aqui, ó. Pronto. Tamanho é grande? Então, você pode diminuir aqui, ó. Vai cortando aqui, ó. Solta aqui. Corta. Pode cortar aqui, ó. Agora, você pega um daqui para cá. Você pode pegar para cá. Pode pegar um reto aqui. Ó. E você vai fazendo, gente, assim, ó. Sucessivamente. Virando, ó. Você pode pegar aqui. Você pode vir aqui, ó. E pegar aqui. Você pode fazer assim, ó. Ó. Mas sempre pegando na ponta. Tá? Sempre pegando aqui na ponta. O ângulo que você vai dar, aí é com você. Ó. Ó. E aí. Ó. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tá? Então, vou aumentar aqui e depois, conforme vai acabando aqui a lateral, gente, a gente só vai fazendo nas pontas, tá bom? Bem, turma. Aí, turma, chegamos aqui, ó. Faltando um pedaço aqui, um pedacinho aqui e mais alguns pedacinhos aqui. Então, a gente simplesmente pega, ó, o que ainda tem aqui, o que resta. Se não tiver, a gente vai juntando um com o outro, independente de tamanho, tá? Ó, vamos ver se isso aqui cabe aqui. Aí, coube aqui. Então, a gente faz ele aqui, ó. Estica, gente, estica bem o de baixo, tá? Ó. E vamos colocar ele aqui. Não tem problema. A gente acerta esse negocinho tudo torto aqui. Na hora que a gente passar aqui, a gente acerta aqui e faz uma costura reta, ó. Aí, não tem problema, porque quando a gente desvirar, olha só. Viu? Aí, agora aqui, a gente bota um pedaço aqui, ó. Pra tampar esse lado aqui. E ficar tudo certito. Ok? Ó, vamos lá. Vamos fazer esse aqui primeiro. Fechamos aqui o pedacinho e fechamos esse pedaço aqui. E esse pedacinho aqui, ó. E vai tá pronto, tá certo? Bem, turma, aí, ó. Cortei já. Tá? Aí, ó. Agora, gente, você pode decidir se você quer colocar um viés na ponta, se você quer fazer essa parte aqui, ó, arredondada, tá? Pra ficar um tapetinho aqui, ó, arredondado. Se você quer deixar assim, ó, quadradinho, tá? Ou se você quer botar o tecido aqui e desvirar e fazer uma costura aqui na ponta, depois que desvirar. Aí, vai com você. O que você pode botar aqui embaixo? Ou uma calça jeans, tá? Também. Ementa, faz uma emenda e bota embaixo, como forro. Ou você pode usar algodão cru. Ou um brim. Alguma coisa que seja um pouquinho mais resistente. Tá certo? Pronto, gente, ó. Coloquei aqui embaixo um algodão cru. Tá? Vou alfinetar aqui. E vou passar uma costura em volta, ó. Direito virado. Vou deixar uma abertura aqui, ó. Pra eu poder desvirar esse trabalho. E depois eu passo um pês-ponto em volta. E nosso trabalhinho vai estar prontinho. Simples, rápido e rasteiro, gente. Pronto, gente, ó. Cortei. Gente, tem uma maquita aqui, ó. O vizinho tá com uma maquita que tá uma beleza. Cortar aqui os cantos, ó. Pra na hora de virar, não ficar aquele bolo aqui. Tá? Ó. Certo? Agora eu vou vir aqui desvirar, ó. Pronto. Vou pro ferro. Desvira as pontinhas aqui todas direitinho. Vou pro ferro. Bato. Essa costura. E depois, gente, eu passo um pês-ponto nas beiradas. Bato aqui certinho aqui, ó. E passo aqui, ó. Um pês-ponto aqui na beiradinha. E nosso tapete vai estar prontinho. Porque quando a gente passar o pês-ponto, isso aqui vai estar pra dentro. Ó. Isso aqui vai estar pra dentro. Dobradinho aqui. Dobradinho aqui. Certinho aqui, ó. E nosso tapete vai estar prontinho, tá bom? Já mostro pra vocês. Tá vendo, turma? Como é que ficou bonito o meu tapete? Como é que foi fácil, simples e majestoso fazer esse tapete? Então, com apenas alguns pedacinhos de jeans, você faz uma composição assim. Olha, já passei a costura aqui na beiradinha pra ficar tudo certinho, tá? Aqui atrás você pode botar um jeans, um jeans, ou qualquer outro tecido grosso que você queira, tá certo? Você faz um lindo tapete. Pode fazer um tapete, pode fazer uma passadeira, pode fazer um caminho de mesa. No caminho de mesa, você coloca um outro tecido aqui atrás. Um tecido que seja mais fino, tá certo? Em vez de ser uma coisa mais grossa. Gostaram, não gostaram? Então, quer acessar? Me segue aqui, ó. Clica aqui, ó, pra me seguir. Tope o sininho. Ó o sininho. Cadê o sininho? Sininho sumiu. Ainda não achei o sininho. Gente, o sininho tá perdido por aí. E se você quiser saber quanto vai custar esse tapete, é só usar a minha calculadora de precificação que calcula tecido. Gente, é uma maravilha você saber quanto você deve cobrar pelo seu trabalho e não ficar chutando o preço por aí. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Um coração. Olha quanto coração eu tô mandando pra você, já. Você é um coraçãozinho, tá certo? Eu fui, mas eu volto.